Bora, mulheres Toda mulher brasileira Presenta oprimida Eu não batei a casa O meu corpo, minhas regras Agora mudou o quadro Mulheres, cabeças E muito equilibradas Ninguém tá confortando De fego, de nada São elas curadas Escute as decisão A que eu vou te enganar Eu não sei Por que tenho que ser a sua vida Felicidade Não sou sua projeção Você é que se acha Meu bem, agora sim Quero longe de mim Sou mulher Sou dona do meu corpo E da minha vontade Fui ao pé, descobri Poder e liberdade Sou tudo que um dia Eu sonhei pra mim Porque nós somos mulheres De todas as cores De várias idades Com outros adores Lembro de Mandara É foda que eu sei De Ana de Soares Mulher fora da lei Lembro Marielle Valente guerreira De Chica, da Silva Toda mulher Casadeira Presenta oprimida O que eu vou fazer Cada um meu corpo Minhas regras Agora tudo o que eu faço Mulheres, cabeças Muito equilibradas Ninguém tá confusando De fego, de nada São elas Por elas E onde vem Eu não sei Por que tem Será sua felicidade Mas não sou sua projeção Você é que se acha Meu bem, agora sim Quero longe de mim Bem longe, bem longe Sou mulher Sou dona do meu corpo E da minha vontade Fui eu que descobri o poder E liberdade Sou tudo que um dia Eu sou quem pra mim Sou tudo que um dia Eu sou quem pra mim Sou tudo que um dia Eu sou quem pra mim E Oliveira, senhoras e senhores Obrigado pela presença, Bia Obrigada, SP, adorei Bom, bonita música No final, se vocês tiverem paciência Lá pelas uma e meia Vamos fazer uma dobradinha Da Milena e da Bia Aguarde que elas voltarão Tá bom? Que lindo Carvalho Agora, eu vou sair Lá pelas uma e meia Apoio